Como mandar mensagem aí do Instagram para o WhatsApp? Bom, tem duas formas de você fazer isso. A primeira é você vir aqui nesse símbolo da casinha no seu Instagram, depois vai vir aqui nas conversas, nas mensagens. E aí então você vai entrar na mensagem aqui que você quer enviar para o WhatsApp. Oficialmente aqui não tem uma forma de você enviar lá para o seu WhatsApp, então o que você vai fazer? Uma das formas é você vir aqui na mensagem que você quer mandar, e aí você vai clicar aqui em copiar. E depois que você copiar, você vai lá no chat do WhatsApp e cola aqui no chat, você clica em colar, só que lá no WhatsApp, e aí você envia para a pessoa. E outra forma é você tirar um print aqui dessa tela, no próprio print, lá você vai conseguir cortar a parte que você quer enviar, e aí você manda esse print lá para a pessoa no WhatsApp, beleza? Então é isso, eu te ajudei, deixa o like, se inscreve, e até mais.